Essa é a Franquinático, então pega cara Tô o Lima da LD e eu vou mandar pra ela Eu, 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 eu sarro nela Eu, eu empurro, 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 empurro nela Eu sarro nela, eu, eu empurro nela Eu sarro nela, eu, eu empurro nela Você tá achando que ele é bobo e ele quer te beijar E tá tocando tamborzão só pra você dançar Trocar de olhares toda hora é muita sedução E logo foi que só pra você ir até o chão Novinha safada curtindo o bailão, tá no Elipa, tá no Mandela Novinha safada curtindo o bailão, tá no Elipa, tá no Mandela Eu sarro nela, eu, eu empurro, 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 empurro nela Eu sarro nela, eu, eu empurro, 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 E eu vou mandar pra ela Eu, 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 eu sarro nela Eu, eu empurro, 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 empurro nela Eu sarro nela, eu, eu empurro nela Eu sarro nela, eu, eu empurro nela Eu sarro nela, eu, eu empurro nela Eu, eu, eu empurro nela Tá achando que ele é bobo e ele quer te beijar E tá tocando tamborzão só pra você dançar Troca de olhares toda hora É muita sedução E logo foi em que sobra você E até o chão Novinha safada curti no bailão Tá no Elipa, tá no Mandela Novinha safada curti no bailão Tá no Elipa, tá no Mandela Eu sarro nela Eu empurro nela Eu sarro nela Eu empurro nela Eu sarro nela Eu empurro nela Eu empurro nela Eu sarro nela E aí, esse é o barco Certo, certo, certo 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 Então pega, caralho